E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio de Meep City, aqui no Roblox, com a presença da unicórniadinha. Oi, gente, vim trazer os meus brilhos unicórnios para cá. Ai, que glamour, gente, é muita purpurina nessa menina, ela tá muito kawaii. Eu vou deixar um monte de efeitinhos aqui, cadê? E gente, estamos juntos com muitos patatinhas e muitos marmotinhas, deixa eu dar oi aqui pro pessoal em vídeo, deixa eu dar uma olhada, tá? Rafa Moro Mamesco, Ana Cookie Girl, a Sorvetinha, a 093 Sol, deixa eu ver quem mais, a Bela Fofa, nossa, é muita gente, a Manuzinha, beijos para todos vocês, gente, e lembrando que se vocês gostam de vídeos de Roblox, se vocês querem mais vídeos aqui no canal, deixem muito like, patatinhas, mostrem o seu apoio, inscrevam-se aqui no nosso canal e no canal dos Dois Marmotas, que o link está na descrição, caso vocês não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais, os links estão na descrição, junto com o link da playlist para vocês verem todos os vídeos de Roblox que a gente já gravou. E tem tanta gente por aqui que eu já perdi a dinha da multidão, meu Deus! Eu aqui. Meu Deus, dinha! Aqui, aqui, eu aqui. Cadê? Tô pulandinho na sua cabeça. Pulandinho. Ai, meu Deus. Olha só, gente, é muita gente no servidor de MIP. Aqui cabe muita gente, 80 pessoinhas que podem até entrar no servidor. E tá assim, oi, dinha, cadê ela? A dinha tá andando, a dinha tá aqui, tá todo mundo perseguindo a dinha. Gente, não sequestrem a dinha, eu convidei ela para gravar comigo. Não, e olha só, faz muito tempo que eu não jogo MIP, faz muito tempo que eu não jogo Roblox. Então, eu já vi ali, ó, que nós temos uma novidade, que parece que está em construção, que é, sei lá, um andanho aqui, uma obra. Eu tô curiosa pra você ver também. É, eu não sei o que que é. Pois é. Olha, Great Exotic Minion, oi, tudo bem? A Gabizinha, oi! E eu descobri, a dinha me falou, que agora nós podemos editar o nosso avatar. Sim, eu tô toda cor de rosa, né? Sim, tá muito fofa. E ela desafiou o Lucas, né, gente, que virou uma véia dos 71, ele virou a bruxa dos 71. Ficou show de bola. Ah, mas ficou uma véia, eu tô bonitinha. Muito bonitinha. E agora, a dinha também me desafiou, eu estou com medo. Dinha, conte para eles o que você me desafiou. Eu quero que me vire um gatinho. Um gatinho muito fofinho, muito kawaii. É, e como o desafio não pode ser só pra mim, assim, só pra eu me ferrar, né, na dificuldade, então eu vou desafiar a dinha a se transformar em alguma coisa de comer. Caramba, sério? Sério. Nossa, gente. Tipo um cupcake, uma torta, não sei, vai da criatividade da dinha, gente. Nossa, o que será que eu vou virar, gente? Não sei. Será que a dinha vai conseguir? Façam as suas apostas aí nos comentários, deixem muito like no vídeo, porque agora eu vou clicar aqui para editar o meu avatar. Eu estou com medo, ai, meu Deus, que emoção. Cara, muito lindo isso, olha só, tem até chapéu de enfermeira, gente. Tem de tudo aqui, tem muita coisa. Nossa. Ai, já botei orelhinhas de gato, porque, claro, não pode faltar, mas vamos dar uma olhada, quero fazer um tour aqui para ver todas as opções que nós temos. É muita coisadinha. Demais, demais. Eu até vi um chapéuzinho de, como que é, de donuts aqui. Ai, que gracinha. Tem de macaco, gente. De macaco é demais, muito incrível. Nossa, tem o chapéu de chantilly com cerejadinha. Olha. Olha, apetitoso, hein. Achei interessante. Pelo visto, não vai ser tão difícil você se tornar algo comestível, amiga. Eu acho que não, hein. Vou dar sorte. E, pelo visto, esses três slots vagos significa que, no chapéu, nós podemos colocar três coisas? Isso, exatamente. A cada vez que você troca ali em cima as abas, vai aparecer quantas coisas você pode pôr. Nossa, mas daí é muita coisa. Gente, tem uma caixa de pizza. Fala sério. Gente, tem pizza. Pizza. Quem quer pizza, levante a mão. Olha, de gato. Nossa, como é que usa isso? Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu tô com uma cabeça de gato que está com fone de ouvido e um óculos. Incrível. Sério? Sério. O negócio tá sinistro aqui, gente. Não, pera. Fala sério, que eu ia dizer que eu só tinha achado as orelhinhas. Nossa, tem essa outra cabecinha aqui. E tem essa outra aqui com sapinho. Ai, gente, que difícil de escolher. Vai, Mi, você consegue. Consigo? Você confia em mim, Dinha? Confio em mim. Você está apostando em mim? Estou apostando em você. Não, gente, olha aqui. Nossa, tem uma máscara de pizza pra tu vestir. Eu vi. Vai ser muito difícil de escolher, Dinha, porque tem muitas opções de comida. Porque tem donut, tem pizza. Que coisa gostosa, né? Se eu soubesse, eu também teria pego algo pra comer. Tá me dando fome, gente. Tô com fome. Vou sair daqui, vou jantar. Fala sério. Nossa. É muita coisa. Eu quero ver se eu ainda encontro mais alguma coisa que seja relacionada a gato. Tu falou que tinha um gato pra botar no pescoço, né? Ai, eu vi que tinha um gatinho. O Lucas pegou no fundo pra fazer a velha e foi um gatinho preto, muito fofo. Pois é, mas será que é na parte do chapéu? Acho que é na parte do chapéuzinho que foi, não tenho certeza. Porque eu não achei, a não ser que eu passei e não tenha prestado muita atenção nele. Porque, gente, são páginas e páginas e páginas e páginas. Páginas e páginas. Páginas e páginas. Né? Ó, tem essa... Foi muito... Foi bem, né? Generoso. Sim, é verdade. Ai, eu tenho um problema muito sério, Dinha. O quê? É a minha blusa. Porque a minha blusa é tipo uma tatuagem, sabe? Ah, sei. Então, na verdade... Ah, mas é um gatinho. É um gatinho, é. Qualquer coisa é um gatinho. Porque, na verdade, ela não muda. Porque pra eu conseguir usar ela, eu meio que botei uma tatuagem. Só que, olha só, eu consegui mudar o fundo, que tem uns coraçõezinhos e umas flechinhas pro meu próprio gatinho. Já é alguma coisa. Então, é o que dá pra usar. Vamos ver aqui de parte de baixo. Ai, eu tinha achado... Nossa, isso aqui é unicórnio. Não, isso aqui eu não posso usar. Esse aqui é do Batman. 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 Eu achei que eu ia botar alguma coisa kawaii. Ai, que bonitinho! Mas é que eu achei essa cara tão fofinha, gente, que eu não vou me aguentar. Deixa eu ver. Isso aqui são conteúdos pré-prontos. A carinha não adianta, porque eu estou mascarada. Isso aqui é um cabelo. Deixa eu ver. Eu posso tirar o meu cabelo, eu acho. Porque se eu tô de máscara, eu vou me transformar em gata mesmo, sabe? Vou assumir essa minha personalidade. Poderia ser uma ursa, né? Poderia. Poderia. Mas não vai ser, vai ser uma gata. Tá, tá, tá difícil. Achei que ele colocou cat no negócio lá, ó. Mas tem mecanismo de busca aqui, eu não achei. Sim, ali em cima tem uma barrinha pra você escrever. Meu Deus, é uma coisa absolutamente gigante na minha cara. É uma barra que ocupa quase que o negócio inteiro, entendeu? E a pessoa não vê. Meu Deus do céu, isso aqui o quê? É um colar? Eu adianto, pessoal. Na hora que o Lucas falou pra mim, que eu vi também, porque eu não tinha visto. Nossa, Dinha, muito obrigada. Isso aqui é um cachecol. Ai, que bonitinho. Mas daí ele não combina, gente, porque ele meio que tapa a minha cara. Ai, sério. Ai, sério. Poxa vida. Ai, que bonitinha. Dinha, tu tá pronta? Tô quase pronta, Mita. Quase pronta. Só pra ir na roupinha. Tá, e agora é só sair no xizinho? Só sair no xizinho. Ai, meu Deus, eu estou emocionada. E, gente, vocês podem observar que é de noite de novo. Eu gastei um dia e uma noite pra mudar a minha roupa. Ai, mas eu gostei do resultado. É uma coisa que vale a pena, Mi. Nossa, muito legal essa novidade que veio pro Mip, gente. Eu amei demais. E agora eu vou ficar esperando pra comer a pizza da Dinha. Gente, a Dinha tá pronta e ela disse que ela é uma coisa vermelha. No meio. Eu tô um toço vermelho aqui. Meu Deus, eu acho que essa aqui é a Dinha. Dinha, você tá vestida de calabresa. Ai, meu Deus. Eu sou a super pizzinha. É uma super heroína da pizza. Gente, ficou simplesmente incrível. A pizza girl de calabresa. Nossa, ela tem até uma máscara. Dinha, vem pra cá. Deixa eu ver aqui a tua roupinha. Cara, sensacional. Até parece que tu tá correndo mais rápido. Meu, incrível. Não é porque tu tá com poderes de pizza agora. É verdade, a pizza dá poderes, gente. Não, e gente, ela comeu muito porque olhem a cara dela de mal encarada. Ela teve uma indigestão, gente. Fala sério. E ó, eu fiquei sabendo que a Dinha fez umas atualizações lá na casa dela que eu estou louca para visitar. Gente, cheguei na casa da Dinha. Olhem só que coisa mais fofa. Tá passando um vídeo de cachorrinhos. Vídeo nos cachorrinhos. Aí dá pra trocar o canal. Deixa eu ver como que troca aqui, ó. Sério? Sério. Taca o canal. Aqui é o gatinho. Ai, de gatinho, gente. Muito cuti-cuti. A Lilica tá aqui também fantasiadinha, dormindo. Lilica é nervosa. Lilica é gótica. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. E a Lilica ali no rostinho. Ó. Onde? Ai, meu Deus do céu. Pera, pera. Não, vamos sensualizar aqui. Pera aí. No rostinho. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, gente. Ó. Mas, ó, que sincronizada. Olha ali. As duas, ó. Uhul. Queria saber dançar assim no show também. Porque fala sério. Nossa, mas sim, gente. Ó, fazendo break, Dinha. Nossa, meu Deus do céu. Te mete. Muito bom. Uhul. A pizza foi de cara no chão. A girl aqui tá, tá, tá nervosa, frenética. Nossa. Nossa, gente. Adorei. É sensacional. Ai, aqui é cozinha. Ó, acho que eu nunca entrei na casa da Dinha. Não, olha então. Olha na cozinha. Meu, eu amei o quarto de vocês. Que coisa fofa esse papel de parede azul. Ó, o banheirinho. Tem uma piscina, tem uma banheira. Entra aqui. É quase que uma piscina mesmo, gente. Ótimo. Ó, eu não acredito. Tem palhinha. É, sai tudo. Que legal. É aquele banho gostoso. Relaxar. Nossa, eu tô precisando tanto, tanto. Ih, peraí. A Dinha foi no banheiro, gente. Vou dar privacidade a ela. Calma lá, calma lá. É um xixi. Um pips. Terminei. Pronto. Eu vou voltar aqui pra sala, então. Mas bom, gente. Espero que vocês tenham gostado e se divertido com o vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no nosso canal e no canal dos Marmotas, caso não estejam inscritos. Recadinhos, amiga? Ai, galera. Muito obrigada por ter aqui visitado a minha humilde residência. Espero que vocês tenham gostado. E o meu tapetinho com patinhas de bichinho ali. Eu vi. Muito fofo. Galera, e não esquece daquele seu super like pra apoiar aqui o canal da Mi. Um grande beijo e até uma próxima. É isso aí, gente. Se vocês quiserem mais dadinha por aqui, deixem uma explosão de likes nesse vídeo. Um grande beijo pra vocês. Like, favoritos sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, galera. Tchau, tchau.